Vocês pediram e eu voltei pra falar. Hoje eu vim falar de três ações que vocês perguntaram nos comentários dos meus últimos vídeos e eu vou te falar um pouco sobre elas, sobre os riscos, o preço e também se você compra ou fica de fora. Fala galera, eu sou a Daniele Lopes e hoje eu vim falar de três empresas que vocês me pediram bastante. Simpar, Cogna e Energias do Brasil. Mas antes de eu começar a falar sobre elas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo que eu sempre volto respondendo as suas perguntas também. E aproveitando, já me segue aqui no Instagram porque toda segunda-feira eu tô lá respondendo perguntas e eu trago aqui no YouTube pra você ver completo também. No último vídeo que a gente falou de três ações que estavam caindo bastante, todo mundo me mandou Dani, analisa Simpar. E Simpar é uma queridinha da casa, você já conhece, inclusive ela tá no Antitrader. Só que pra quem não conhece eu vou dar um pouquinho de explicações do que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro e vocês vão perceber que algumas coisas que estão dentro da Simpar, eu particularmente gosto bastante. A Simpar é uma holding controlada pela família Simões. E pra quem não tá familiarizado, holding é basicamente um grupo de empresas que você tem um guarda-chuva mãe, que é a controladora. A Simpar, inclusive, é a antiga JSL. Hoje, a JSL tá embaixo da Simpar, como vocês conseguem ver aí na estrutura na tela. E hoje a JSL continua sendo líder rodoviária do Brasil, mas não é a mais importante pros resultados da Simpar. E você também já reconheceu aí na tela duas queridinhas da Nord, Movida e Vamos. Movida, na verdade, dispensa explicações. É uma locadora de carros que atua no segmento de hack, aluguel de carro, de lojas, de shopping, de aeroportos e no GTF, que são os contratos mais de longo prazo. A Vamos, muitos investidores entraram no IPO quando a gente fez uma newsletter lá no passado. Inclusive, é um dos IPOs que mais subiram recentemente. Continua subindo, está no positivo desde que a ação abriu capital, mas nem todo mundo consegue investir em Vamos ainda. Por enquanto, a Vamos tá só pra investidor institucional. Isso deve mudar agora a partir de julho, agosto e você já vai conseguir comprar as ações. E olha que interessante sobre os resultados que estão no guarda-chuva da Simpar. Você tem a Movida representando 51% do EBITDA, a Vamos 23% do EBITDA, que eu tô usando números aproximados, e a JSL quase 17%. A JSL é a empresa mais antiga do grupo. Inclusive, era o nome da empresa. Por que ela não consegue representar uma fatia tão grande dos resultados? E é muito simples e anota pra nunca mais esquecer. Logística rodoviária tem margens baixas. Você precisa atuar com volume, a Simpar é gigantesca. Só que você tem margens baixas porque tem muita competição. Então, basicamente, ali, a Simpar tenta falar bastante da JSL, mas quem carrega o piano é a Vamos e a Movida. A gente tem algumas empresas menores de outros segmentos aqui também, tanto quanto o CS Infra, CS Brasil, Automob e BBC. Aqui, basicamente, são segmentos menores, interfere pouco no resultado, a gente não vai falar muito disso. O que você tem que ficar sempre de olho em uma holding, em um grupo de empresas que você vai avaliar, é quais realmente puxam os resultados. Porque aí você consegue avaliar o resultado de cada uma e saber se vale a pena ou não investir. Agora, a gente vai olhar um pouquinho de Simpar com relação aos números. O preço, que são os múltiplos. Vou olhar também rentabilidade e endividamento com vocês. Hoje, a gente vai fazer um resumo de algumas ações. E eu quero também que depois vocês comentem aqui embaixo qual que vocês querem que eu volte com uma análise profunda. Que aí é um pouco mais longo. A gente fala até de formulário de referência, histórico da empresa. Hoje, aqui, eu estou pincelando para você entender como que ela ganha dinheiro, quais são os principais riscos e também o preço. Como é que a gente faz algumas avaliações aqui na Nord. Então, se você der um Google, procurar Nord Fundamentos ou dentro do site da Nord, você vai achar. Você vai cair nessa tela aqui que você pode procurar qualquer ação aberta em bolsa. Inclusive, um negócio interessante de comentar com vocês, muitas plataformas que vocês podem usar, que são gratuitas para olhar os múltiplos, elas vão divergir um pouco do número. Então, aqui, por exemplo, você vê a Simpar negociando a 5 vezes EBIT. Daí você pode encontrar em outra plataforma que ela está a 6, 5,5, 7. Isso depende da base de dados que isso é extraída. Então, você vai ter essa diferença. Não se apeguem ao número na sua exatidão, mas entendam o contexto da empresa. A gente já sabe que a Simpar é um grupo que tem majoritariamente os resultados no segmento de locação. Dentre elas, a Movida, que a gente conhece bastante. Falei da JSL. E quero abrir um parêntese sobre a Vamos também, que é uma locadora de caminhões. Super rentável e super estável. E que tem crescido nos últimos anos, por isso que o EBITDA dela, com relação ao consolidado da Simpar, fica cada vez maior. Então, olhando os números da Simpar, o que eu quero mostrar aqui para vocês, como as ações no longo prazo seguem os resultados, o mais importante é a gente olhar os resultados. Eu costumo olhar mais o EBITDA do que o lucro, porque você pode ter alguma particularidade da empresa com relação aos impostos, com relação a algum não recorrente lá embaixo, ou até mesmo a uma despesa financeira muito alta. Ou no caso de PetroRio, por exemplo, que ela tem as dívidas em dólar, não no presente momento, mas em algum momento ela toma uma dívida em dólar. Isso é marcado nos resultados, então o lucro fica super volátil, bem mais confuso de olhar. Então, o EBITDA me traz uma estabilidade maior, por isso que eu gosto de olhar ele. E aqui a gente consegue colocar no período máximo, no caso de Simpar, a gente só consegue ver de 2020 até aqui. Você vê um crescimento, vou colocar do lucro também para vocês, que nesse caso tem pouquíssima diferença. Então, você tem uma empresa com lucros e EBITDA crescendo. Se você quiser olhar a receita líquida, você vai ver a mesma coisa também. Hoje ela negocia cinco vezes EBITDA, que se você comparar ela com os seus pares, ou até a mesma média da bolsa, que está cinco, seis vezes EBITDA, mesmo com as commodities, descontando commodities, você ainda vê que a Simpar é uma empresa barata. E é uma empresa rentável, como a gente consegue ver aqui do ROE. Então, a Simpar tem elevado a rentabilidade dela, não somente para o acionista, que é o ROE, mas para o credor também. Aqui o ROE, que se você pegar o release, que é aquela peça comercial dos resultados da empresa, você vai perceber que tem uma diferençazinha da conta que a Simpar faz. também não tem problema. Vale a pena você olhar o quebrado ali para ver quais as locadoras estão contribuindo mais para a rentabilidade da ROE. Uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, que eu também considero um risco, locação depende muito de investimento. E não necessariamente você vai ter o investimento que veio da empresa pela geração de caixa. Você vai tomar uma dívida para fazer esse investimento, que no futuro, você vai olhar lá numa janela de cinco, dez anos, esse investimento vai voltar para você, na forma de geração de caixa, e você vai conseguir ao longo do tempo pagar as suas dívidas. Então, endividamento, hoje em dia, com os juros que a gente tem agora de dois dígitos, é um pouco mais preocupante. A Simpar, por ela ser a consolidação das suas empresas, ela acaba tendo um endividamento um pouco maior. A gente acompanha todas as faixas de pagamento, inclusive as emissões de dívidas com juros um pouco maiores. A Movida recentemente fez uma emissão que é um pouco mais cara, mas tudo isso se paga com o crescimento. E é claro, você tem sempre certeza disso, o acionista sempre tem esse risco. Mas a cinco vezes EBITDA, uma rentabilidade de 28%, crescimento nos últimos anos, com as empresas embaixo dela crescendo seus 25%, 30% ao ano, que é o caso de Vamos e é o caso de Movida, você consegue ver que o endividamento, hoje, ele faz com que esse crescimento aconteça daqui para frente. A companhia sempre fala bastante disso. Eu gosto de reforçar, não deixa de ser um risco, locação é um negócio de capital intensivo, você precisa de muito dinheiro para fazer isso acontecer, mas a Simpar hoje é uma das maiores, dentro do grupo tem as maiores líderes nos seus segmentos, então ela tem um grande espaço, um grande poder de barganha, de negociação para conseguir reduzir essa dívida. E eu gosto bastante de empresas com mais ou menos dívida líquida e EBITDA de três vezes. Aqui está um pouquinho acima, então é sim um ponto para a gente ficar de olho. A gente consegue ver também que o endividamento e o macro como um todo, você sobe juros aqui, não necessariamente a empresa vai perder muito resultado ou vai passar por algum momento mais difícil, como os analistas do seu site, de bancos e corretoras imaginam. Só que como vocês conseguem ver aqui, a cotação da Simpar vem sofrendo. E eu acabei de mostrar para vocês, lucro e EBITDA crescendo. Então, se você tem resultados crescendo, não necessariamente reconhecidos pelo mercado, é oportunidade de compra. Simpar a gente tem no anti-trader, então eu recomendo que quem comprar já vai lá bater um papo com o Bruce e entender um pouco mais da ação de todas as teses que estão embaixo dela. Uma ouvida vocês conhecem bastante, tem vídeo aqui no canal, tem relatório que eu vou deixar aqui embaixo também para vocês saberem um pouco mais das locadoras. E vamos, é basicamente uma empresa que se você olhar todo o histórico dela desde o IPO, ela já veio para a Bolsa num preço muito barato com relação aos resultados que ela entrega. Agora a gente vai falar de Cogna. Mas antes de eu começar, acabei de falar de Simpar, comenta aqui embaixo se você tem a empresa, se você gostou da empresa por esse começo que eu já te dei e se você quer que eu volte para falar um pouco mais dela e todas as unidades dentro dela. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Bom, a Cogna é conhecida de quase todo investidor de Bolsa. Ela é a antiga Croton, que inclusive é a unidade de negócio mais importante da companhia, até hoje, que é de ensino superior. E a Cogna passou por um período de boas aquisições, conseguiu entrar não somente no ensino superior, mas também fortalecer no ensino básico. Só que a Cogna tem um segredo por trás dos seus resultados. Além das boas aquisições, é claro, esteve muito mérito na companhia, toda a reestruturação que ela fez. Ela conseguiu ter muitos alunos do Fies. A gente já teve mais ou menos 50% dos resultados da companhia somente no Fies. Então você tem esse tipo de modalidade de super previsível de receita, você tem cursos longos como Engenharia e Medicina. A Cogna estava praticamente voando alto. Só que você teve um fator muito importante, e eu vou colocar aqui já no nó de fundamentos para vocês olharem, que foi a pandemia. E não somente a pandemia, mas antes a Cogna já passava por alguns apertos. Você tinha muitos alunos se formando, nesses dois cursos que eu comentei com vocês agora. E ela não conseguia suprir o nível de alunos para ter um ticket médio alto para ter um bom resultado. E aí já começou um certo problema. Existiu muita promessa no IPO da Avasta, que era uma subsidiária da empresa para abrir lá fora, que também foi um caos. E os investidores começaram a ficar um pouco mais céticos. E você consegue perceber isso quando a gente coloca o histórico máximo de Cogna do EBITDA. Então, muito antes da pandemia, a companhia já estava ali um pouco mal das pernas e começou a ficar pior da pandemia para cá. O que aconteceu na pandemia? Você praticamente colocou todo mundo em casa, onde o ensino presencial perdeu completamente o sentido. Todas as empresas precisaram se adaptar, houve o processo de digitalização, tudo foi parar na internet. O ticket do online é três vezes menor do que o presencial. Então, a Cogna já começou a sofrer uma baixa de ticket brutal ali. E o aumento da competição. Surgiram muitas empresas oferecendo cursos e crescendo nessa parte educacional. E tem um terceiro ponto aqui, que também a gente pode chamar de macro, que fez com que a empresa não conseguisse ter bons resultados. Você teve queda de renda, aumento de desemprego e taxa de juros maiores, para conter uma inflação maior. Então, você teve toda uma soma de fatores que impactou diretamente os resultados da companhia. E Cogna, para quem não sabe, é PIB. Isso está, inclusive, até no formulário de referência da empresa. Quando o mercado está pujante e as pessoas têm mais saúde financeira, o investimento em educação é muito maior. E quando o cenário se inverte, os resultados também se invertem. Então, é isso que a gente consegue ver com o EBITDA da Cogna caindo. Obviamente, a gente vai começar a presenciar uma recuperação, algumas movimentações e tentativa de recuperar os resultados. A Cogna pode voltar a conseguir um FIES e cursos com tickets maiores e longos daqui para frente. Mas a 11 vezes EBITDA não é um bom negócio. Você vai pagar caro por uma promessa, que não necessariamente vai se concretizar. E como eu acabei de comentar, a Cogna é PIB, não necessariamente ela vai conseguir se recuperar nos patamares que você viu nos últimos 10 anos, que a companhia na última década sofreu um baita crescimento, que não necessariamente vai acontecer daqui para frente. Então, fica de olho em desemprego, em renda, nos juros e na competição. Por isso, a gente recomenda que você fique de fora das ações de Cogna. E por último, uma ação de dividendos preferida pelos investidores, porque já tem o objetivo de pagar pelo menos R$1 de dividendos por ação. Energias do Brasil. Comenta aqui embaixo, antes de eu começar a falar dessa elétrica que é a queridinha das pessoas, se você tem Cogna, se você vai sair correndo para vender ou se você quer que eu volte para olhar para ela com um pouco mais de detalhe e um pouco mais de carinho. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Energias do Brasil. Para explicar o que a empresa faz, para quem está chegando agora e quer entender um pouco mais do setor elétrico, dá uma olhada nessa imagem. Você tem três segmentos e a EDP atua nos três. Geração, transmissão e distribuição. Pensa mais ou menos numa plantação. Você tem ali a horta fazendo toda a geração dos insumos. É a primeira etapa do processo. Você tem um caminhão que transporta isso até as feiras, até o supermercado. Esse caminhão seria a transmissão. E por último, você tem a distribuição, que seriam as feiras, os supermercados, que é a parte final. A EDP atua nos três segmentos, como eu comentei com vocês. E hoje a disposição do EBITDA está mais ou menos o que vocês estão vendo aqui na tela. E o que a EDP quer fazer, então? Reduzir a exposição em geração. Porque se você for avaliar, a geração hidrelétrica tem sofrido nos últimos anos. Os níveis dos reservatórios não são mais os mesmos. O que impacta os resultados da companhia. Eles querem crescer em distribuição. E distribuição tem um ponto interessante aqui, porque você consegue estar na ponta e receber os resultados de antemão. O que eu quero dizer com isso? A agência regulatória faz as mudanças de tarifas, que impactam diretamente os resultados da empresa. O que é muito bom para a EDP estar lá bem posicionada e conseguir capturar todo esse crescimento de tarifa. E no meio do caminho tem a galinha dos ovos de ouro, que é a transmissão. A transmissão garante uma receita anual permitida. Literalmente, uma previsibilidade nos resultados. E a Energias do Brasil também quer crescer ali. E por que isso é tão importante? Porque a companhia começa a ter uma estrutura, ter corpo. Quem acompanha a Energias do Brasil há um tempo já sabe que a companhia acabou se desfazendo de alguns ativos que não faziam sentido ao longo do tempo. Por isso que a gente tem uns resultados um pouco poluídos. Tem o não recorrente, que eu comentei com vocês, por isso que a gente não olha tanto lucro. Vou olhar o EBITDA dela também, para vocês perceberem que dá uma certa diferença. Só que agora eles estão organizando a casa. E a transmissão é algo para ficar de olho, sim. Eu já estou até misturando os riscos para vocês perceberem. Comentei um pouquinho da geração, da distribuição pelo fato de você ficar em cima do órgão regulador para conseguir negociar boas tarifas. Não deixa de ser um risco essa tarifa começar a cair. E dentro da transmissão a gente tem os leilões. Você precisa avaliar se vale a pena pagar um pouco mais caro para ter rentabilidade no leilão. Via de regra, pagar caro não faz o menor sentido. E tem muita competição, cada vez mais. Então esses são os pontos de atenção para todos os segmentos de negócio da EDP. E agora olhando um pouquinho os dados da Energias do Brasil no Fundamentos. A primeira coisa que chama a atenção aqui é o Dividend Yield. Então a empresa quer sim pagar gordos dividendos. O que faz todo sentido para uma tese de quem quer geração de renda. E ela negocia a nem 5 vezes ebítida. Tudo bem que historicamente as elétricas negociam a um preço baixo. Mas ela está abaixo da média dos últimos 12 meses. Então você tem aqui uma companhia rentável com um roy alto. Eu gosto de falar do Roy mas eu acabei nem dando esse exemplo antes. Mas presta muita atenção na empresa que você vai avaliar a rentabilidade. O Roy é lucro líquido sobre patrimônio líquido. A gente tem muito conforto aqui de olhar o histórico de lucro da Energias do Brasil e ver que ela está crescendo muito forte desde 2017. Só que se você pegar uma empresa que acumula histórico de prejuízos e por consequência isso vai parar no patrimônio líquido dela que vai ficar negativo com o tempo, você tem lucro líquido em prejuízo, patrimônio líquido negativo e o seu Roy passa a ser positivo. Então cuidado quando você vai avaliar tudo isso aqui que a gente está fazendo hoje individualmente. Se você não entendeu o contexto, você pode investir em uma empresa que não necessariamente é boa. Aqui a gente tem total confiança de perceber que a EDP é rentável, paga bons dividendos e tem crescido nos últimos anos. É claro, você tem umas oscilações do resultado até a estabilização. Mas foi isso que eu falei pra vocês. ela vende um ativo que não faz mais sentido, o resultado dá uma porrada, ela ganha um leilão de transmissão, isso passa a entrar nos resultados e começa a ficar cada vez mais previsível. Então sim, é esperado que ela negocie a múltiplos baixos pela previsibilidade de algumas linhas do seu negócio, a distribuição também quando você tem as revisões tarifárias, você consegue perceber que o lucro da distribuição acompanha as tarifas, então você também consegue colocar isso na conta. Só que com dividend yield bom, alto, rentabilidade forte e continuar crescendo tem visibilidade de resultados e isso você pode acompanhar dentro do Norde Dividendos, o Guilherme com certeza já me falou que recomenda a compra pra energias do Brasil. E é isso aí pessoal, me conta aqui embaixo qual é a outra empresa que você quer que eu volte pra falar. Eu vou deixar dois presentes aqui pra vocês, um deles eu já tinha prometido que era o relatório falando um pouco mais das locadoras, mas eu vou deixar mais dois. Um deles é o Antitrader com o Advisor, que é o nosso novo produto da casa, que mistura não somente as estratégias de ações, Brasil e lá fora, fundos imobiliários, fundos de investimento, mas também agora renda fixa e eu vou deixar também pra vocês o acesso pra carteira do Norde Dividendos pra você bater um papo com o Guilherme e você tem 30 dias pra testar e entender um pouco mais sobre energias do Brasil. Obrigadão pessoal e até o próximo vídeo.